No meu último vídeo do ano de 2012, eu disse que José Genuíno iria tomar posse na Câmara Federal. Pois bem, na quinta-feira passada, no dia 3 de janeiro, sim, ele tomou posse e se tornou mais um deputado federal do PT. A questão toda é a seguinte, ele é um bandido que deveria estar na cadeia. Só que ao invés disso, ele está na Câmara Federal. Para evitar que eu repita o comentário que eu fiz no último vídeo, eu só quero dizer o seguinte. Num local onde tem bandido, onde tem estelionatário, onde tem mentiroso, onde tem estuprador, onde tem pedófilo, onde tem formador de quadrilha, tem mais um mau elemento, apenas reforça a tese de que na política o Brasil está totalmente, completamente jogado e entregue às moscas. E o mais lamentável disso tudo é que eu, você e mais 190 milhões de pessoas assistem a esse episódio de maneira completamente pacífica. Uma coisa absolutamente detestável e triste. Eu tenho certeza que se isso acontecesse na Grécia, na Espanha ou na Irlanda, você pode ter certeza que muita gente ia para a rua, ia fazer um quebra-quebra, não ia aceitar. E este salafrário, este sem-vergonha desse petista, mau caráter, jamais assumiria uma cadeira na Câmara Federal. Mas, nós estamos no Brasil. E seguindo a mesma linha da mau caratice do nosso governo, a nossa querida e honrada presidente Dilma Rousseff, e juntamente com a equipe econômica, fez uma maquiagem nos números para mostrar ao mundo que nós economizamos 140 bilhões de reais, que é o chamado superávit primário. O Brasil, ele tinha que chegar nos 140 bilhões de dinheiro guardado, ter um cofrinho de 140 bilhões, que é para pagar os juros da dívida interna. Se você não sabe o que é juros da dívida interna, mas que tenha um conhecimento um pouco político e econômico do Brasil, há 10, 11, 12 anos atrás, vai saber o seguinte, que nessa época o Brasil tinha uma dívida externa. Ele devia a vários países do mundo uma quantia que, até aquela época, era inimaginável ser paga. O governo do PT entrou e, com um passe de mágica, pagou toda a dívida externa. Acontece que, para toda ação existe uma reação, ele pagou a dívida externa. Em compensação, a dívida interna aumentou não sei quantas vezes. E essa dívida interna gera juros, e esses juros têm que ser pagos. E eles são pagos com esse dinheiro do superávit primário. Só que o Brasil colocou uma meta de 140 bilhões e não conseguiu. Faltou 10%. O que ele fez com esses 10%? Ele pegou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e dá uma aqui, e pronto. Conseguiu 140 bilhões e mostrou para o mundo inteiro que, olha, nós conseguimos mais uma vez atingir a nossa meta. Vagabundagem. Isso é safadeza, safadeza. Agora, é muito interessante o seguinte. Num passe de mágica, a Dilma conseguiu liberar 14 bilhões de reais para fazer essa maquiagem. Agora, é estranho, porque todo mundo está presenciando, está assistindo nas televisões, nos rádios, nas revistas, etc. Mais um caos que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Pessoas estão morrendo, cidades estão sendo soterradas por lama, por areia. O incrível é o seguinte. Existe um dinheiro disponível para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Só que de todo montante, apenas 13% foi utilizado para que se evitasse coisas dessa forma. 13% apenas foi utilizado. Por que os outros 87% não foram? A justificativa é que existe muita burocracia para a liberação desse dinheiro. O engraçado disso tudo é o seguinte. Para liberar dinheiro, para evitar que vidas se acabem debaixo de terra, há muita burocracia. Agora, para maquiar uma conta, não existe burocracia. É uma coisa que assinou embaixo, está resolvido. É muito interessante, para não dizer triste, que isso aconteça num país onde não há tsunami, onde não há terremoto, não há vulcão, não há maremoto, não há tufão. Quer dizer, nós somos agraciados por uma natureza esplêndida, uma natureza estável. Um país onde, se você deixa cair uma semente no chão, brota. Aqui em casa mesmo tem quatro pés de mamão que ninguém foi lá e plantou. Simplesmente a gente jogava a semente no quintal e agora temos quatro pés de mamão. Um país que também tem uma dimensão continental. O Brasil é quase do tamanho da Europa. A Europa tem 50 países. O Brasil é um país só e é quase do tamanho de 50 países. Apesar disso tudo, nós não somos um país dito desenvolvido. Nós estamos na rabeira dos países que se desenvolvem, que estão se destacando no mundo. E tudo isso tem uma razão de ser. Apenas uma. Um nome dado a essa questão toda que faz com que o Brasil não cresça. E este nome chama-se brasileiro. O problema do Brasil é o brasileiro. É o brasileiro que não se mexe, que não vai às ruas, que não protesta, que fica calado frente a todas essas barbáries que acontecem. Mas, para o brasileiro, está tudo ótimo. Afinal de contas, nós temos futebol, nós temos mulheres, né? Vai começar agora o carnaval e, claro, vai começar o BBB. Um abraço, gente. E até mais. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. Seja lá ou seja aqui...